Oi pessoal, hoje a gente vai começar a ver o início do capítulo 6, que fala sobre alguns processos evolutivos. A gente vai ver alguns conceitos e algumas teorias. Bom, o primeiro conceito é da variabilidade genética, né? A gente já falou bastante sobre isso nos capítulos de variabilidade genética, né? Mas a gente vai ver algumas condições para variabilidade genética. Então, para a gente ter variabilidade genética, o que auxilia nessa variação da quantidade de genes são as mutações, a recombinação gênica e o crossover. As mutações, elas são aleatórias, tá? As mutações não são induzidas e também elas não são escolhidas, né? Elas acontecem aleatoriamente e elas ocorrem no material genético, tá? Tanto em células somáticas quanto em células germinativas. As células germinativas são as células reprodutivas, né? Os espermatozoides e os óvulos. E quando essas mutações acontecem nessas células, nessas células reprodutivas, elas podem, elas passam, né? Para os descendentes. E dependendo da mutação, se ela acontecer uma modificação no fenótipo, essas mutações podem sofrer seleção natural, né? O que pode ser benéfica, né? Essa mutação, ela pode ser benéfica, ela pode ser neutra ou ela pode ser deletéria. Ou seja, a mutação, ela pode ser uma coisa boa, né? Numa mutação benéfica. Essa mutação vai ajudar aquele organismo, né? A ficar mais adaptado ao ambiente. Ela pode ser uma mutação neutra, ou seja, uma mutação que não modifica o fenótipo, que não modifique de uma forma nem boa nem ruim, né? Aquele indivíduo. Ou ela pode ser deletéria, ela pode ser uma mutação ruim, né? Que vai aí prejudicar o indivíduo que obteve essa mutação, né? E normalmente quando ela é deletéria, ela é prejudicial, essa mutação não é passada, né? Porque como é prejudicial, esse organismo, ele pode não se reproduzir tão bem, né? E ele não passa isso para os descendentes, ou passa para poucos descendentes e essa linha, essa linhagem vai desaparecendo, né? Bom, e a recombinação gênica e o crossover? Isso a gente falou, né? Quando a gente fala sobre mitose, meiose, né? A recombinação gênica, ela vai ocorrer na meiose, ou seja, na formação dos gametas. Isso ocorre como? Os cromossomos homólogos, né? Por exemplo, o cromossomo que você recebeu da sua mãe, o cromossomo que você recebeu do seu pai, né? Na hora da meiose, quando eles estão emparelhados, quando eles estão próximos, existe a troca de trechos do DNA desses cromossomos, né? Isso é a recombinação gênica. Na hora dessa permuta, na hora dessa troca aqui, existe uma variedade ali, uma recombinação, um baralhamento dos genes, né? Que é aquele cromossomo tinha. Então, isso melhora muito, isso ajuda muito a aumentar a variabilidade genética daquele indivíduo, tá? E essa variabilidade explica a infinidade de variações genotípicas e fenotípicas que existem em uma população, né? Bom, a gente também tem, vamos falar um pouquinho sobre genética de populações. A gente vai ver um pouquinho sobre os genes, como eles andam dentro de uma população. Esse tema de genética de populações, ele vai estudar a dinâmica, né? Ou seja, como os genes transitam, né? Dentro da população ou entre populações próximas. A gente tem um conceito de conjunto gênico, que é um conjunto de alelos de todos os indivíduos daquela população, tá? Então, conjunto gênico eu vou estar pegando, é como se fosse o genoma, né? Eu tenho ali todos os alelos, né? Que compõem os genes daquela população. E dentro da genética de populações, a gente consegue calcular, fazer cálculos matemáticos mesmo, sobre as frequências alélicas, ou seja, qual a probabilidade ou a porcentagem que aquele alelo, né? Ocorre em uma determinada população. E a gente consegue fazer isso, a partir dessa análise, né? Foi gerada uma, foi desenvolvida uma fórmula que diz que a frequência de alelos dominantes, né? Mais a frequência de alelos recessivos é igual a 1. A frequência de alelos dominantes é representada por um P minúsculo. E a frequência de alelos recessivos, o Azinho, é representada por um Q minúsculo. Vamos ver um exemplo sobre isso que a gente vai conseguir entender melhor como é que funciona essa fórmula. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma população de 600 indivíduos, né? Se eu tenho 600 indivíduos, cada gene, né? Somando todos os genes desses... Eu estou analisando um único gene. Somando os alelos desses 600 indivíduos, eu vou ter 1.200 alelos, tá? Nesses 600 indivíduos. Por quê? Porque cada indivíduo possui dois alelos. Lembra? Que cada gene vai possuir dois alelos naquele indivíduo. Azão, Azão, Azinho ou Azinho, Azinho. Então, se eu tenho 600 indivíduos, eu tenho 1.200 alelos, né? Desse gene que eu estou analisando. Mas aí, desses 600 indivíduos, eu estou dizendo que 400 deles são Azão, Azão. 150 são Azão, Azinho. E 50 indivíduos são Azinho, Azinho. Então, eu vou ver qual é a frequência alelica dessa minha comunidade, desculpa, dessa minha população aqui, né? Qual a frequência, a porcentagem de cada um dos alelos nessa população. Então, dá uma olhada. Primeiro, eu vou analisar aqui o alelo dominante, tá? O alelo dominante, eu tenho aqui, ó, em 400 indivíduos, ele aparece duas vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 400 vezes 2, tá? Então, nesses 400 indivíduos, o alelo dominante aparece duas vezes. Então, eu coloquei aqui, ó, 400 vezes 2 é igual a 800. Em 150 indivíduos, é heterozigoto, né? Aparece uma única vez. Então, em 150 vezes 1. Então, eu sei que nessa aqui, ó, nesses 400 indivíduos, esse Azão aparece 800 vezes. E nesses 150 indivíduos, o Azão aparece 150 vezes, tá? Aí, somando isso, eu tenho 950 alelos Azão nessa minha comunidade, tá? Eu não peguei esses 50 indivíduos aqui, porque aqui não tem Azão, tá? Então, vamos ver agora o do Azinho. O alelo Azinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Nesses 400 aqui, não tem o Azinho. Então, eu vou ver aqui, ó. 150 indivíduos possuem aqui, ó, aparece uma vez o Azinho. Então, ó, desses 150 vezes 1, que aparece uma vez, tá? E nesses 50 indivíduos aqui, aparece o Azinho duas vezes. Então, 50 vezes 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, 150 mais 100. Ou seja, nessa população de 600 indivíduos, o alelo Azinho aparece 250 vezes, tá? E o que isso significa pra minha frequência alélica? Isso quer dizer o quê? Olha só, do alelo Azão, eu tô dizendo que P, né, que é a frequência alélica do alelo dominante, ó, apareceram 950 dominantes em 1.200, que era o total, lembra? Então, eu tenho 950 dividido por 1.200. Aí, eu vou achar aqui esse número, 0,79, deu uma dízima, mas eu arredondei. Então, eu sei que 79% dos genes dessa população são de Azão, ou seja, são dominante, tá? E o do Azinho, o Azinho a gente representa pelo Q, tá? A frequência alélica do Azinho é representada pela letra Q. Então, eu tenho aqui, ó, que a frequência alélica do Azinho é 250, ou seja, porque ele apareceu 250 vezes, né? Em 1.200 alelos, que era o total. Então, eu dividi também e deu 0,21, também é arredondado, tá? É 21%, tá? Então, eu sei que a frequência desse alelo Azão aparecer nessa população é de 79%. E a frequência do alelo Azinho aparecer é de 21%, tá? Então, eu posso usar agora aquela fórmula, ó, P mais Q é igual a 1. Vamos conferir? Olha só, o P, que é 0,79, mais o Q, que é 0,21, é igual a 1. Se você somar os dois, vai ser igual a 1, tá? Porque sempre a gente vai ter aí 100% da população representada, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente comprovou, né, que a fórmula tá correta. Ah, mas como é que eu vou usar isso? Vamos ver o segundo exemplo. Olha só, eu tenho aqui a população com 3.300 indivíduos. A frequência de Azinho, ou seja, a frequência do alelo recessivo é 37%. Eu quero saber quanto é P. P é a frequência do alelo dominante, né? Vamos lembrar que P é a frequência de Azão, né? Então, eu quero saber, ó, minha pergunta é quanto é P, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, eu sei que Azinho, né, a frequência de Azinho é a mesma coisa que Q. Então, ó, o Q eu já sei que é 37%. E a gente vai pegar e aplicar a fórmula. P mais Q é igual a 1. Ou seja, o P que a gente quer descobrir, mais o 0,37, que é o Q, que a gente já sabe que a questão já foi dada, né, já foi dada na questão, é igual a 1. Aí a gente pega esse 0,37 e passa para o outro lado diminuindo. Então, P é igual a 1 menos 0,37, né? Então, P, no caso, vai ser 0,63, ou seja, 63%. Então, a minha resposta é que P, ou seja, a frequência de Azão é 63%, tá? Então, essa daí é uma das aplicações para essa fórmula de frequência alélica. Bom, nessa questão da frequência alélica, existe o estudo de Hardy e Weber, tá? Eles, esses dois cientistas, né, eram um matemático e um médico, se eu não me engano, eles fizeram um estudo matemático, né, para conseguir calcular o equilíbrio dessa frequência alélica dentro de uma população, tá? Aí eles geraram, eles desenvolveram a lei do equilíbrio, tá? Desses fatores evolutivos, dessa frequência alélica, que ficou conhecida como lei de equilíbrio de Hardy e Weber. Nessa lei do equilíbrio, diz que isso vai estar funcionando, essa lei do equilíbrio vai estar funcionando, se nenhum fator evolutivo estiver atuando, tá? Enquanto nenhum fator evolutivo atuar, a frequência alélica daquela população vai estar em equilíbrio, tá? Elas vão permanecer constantes. Então, não vai haver ali, se não tem nenhum fator evolutivo atuando, não vai haver nenhuma seleção natural, né? Então, a frequência alélica vai ser constante. E isso aconteceria como? Isso aconteceria em populações grandes, tá? Onde a quantidade de machos e fêmeas, ela é igual, né? Porque se tiver uma diferença muito grande entre a quantidade de machos e fêmeas, a variação de gene vai ocorrer. Isso também ocorre se a população, isso vai ocorrer se a população for pamítica. O que isso significa? Onde os cruzamentos são aleatórios, onde não há escolha, né? Ou é aquela seleção sexual, ou é uma seleção artificial. Então, os cruzamentos têm que ser aleatórios para essa lei do equilíbrio ser válida. E também não pode haver sobreposições de gerações, tá? Bom, e a partir desse estudo feito por eles dois, essa lei do equilíbrio, foi desenvolvida essa outra fórmula, tá? Para calcular essa frequência. Essas frequências, né? Essa frequência constante. E esse cálculo, pode ficar calmo que a fórmula aumentou, né? Mas a gente não vai utilizar para ficar calculando, tá? Essas frequências, não. Esse cálculo, ele basicamente serve para testar hipóteses, né? Sobre a atuação de algum fator evoluído em populações. Então, por esse cálculo matemático, dá para saber se a população está em equilíbrio ou se ela ainda está variando evolutivamente. E é dessa forma que a gente consegue ver, analisando, fazendo esses cálculos da quantidade, da frequência de cada alelo, dos genes, que a gente consegue ver se uma população está estável, né? Ou se ela ainda está em evolução, tá bom? E por último, vamos falar um pouquinho sobre deriva genética, tá? A deriva genética, esse nome a gente é utilizado, é quando existe algum evento casual, tá? Algum evento aleatório, que provocou alteração na frequência alélica. Isso não... A deriva genética é basicamente o contrário da seleção natural, né? A seleção natural vai selecionar os que estão mais adaptados. A deriva genética acontece aleatório, com qualquer um dos indivíduos. Mas não necessariamente o que está mais adaptado, tá? Isso principalmente acontece em populações pequenas, em população com poucos indivíduos. A deriva genética, ela vai provocar uma redução na variabilidade da população, tá? O que pode favorecer a diferenciação entre populações isoladas. Isso vai favorecer a origem, né? Isso favorece originar novas espécies. Bom, e existem dois tipos, né? Dois efeitos principais da deriva genética. O efeito gargalo e o efeito fundador. No efeito gargalo, o que pode acontecer? Aqui a gente tem um exemplo, né? Mostrando como seria. A gente pensa em que essas bolinhas são os indivíduos de uma população. Ou seja, uma população de macacos. Aqui eu tenho cada bolinha dessa é um macaco. E essa cor da bolinha são características diferentes, né? Os azuis aqui têm uma característica e os amaelos têm outra característica, tá? Todos da mesma espécie, mas tem aí uma variação em alguma característica. Aí essa população, ela sofreu algum desastre. Ou um terremoto, ou uma explosão. Sabe como foi a queda do meteoro no planeta. Então, por algum desastre, alguma catástrofe, essa população foi reduzida drasticamente. E ficaram só poucos indivíduos. Repara aqui, o efeito gargalo é quando existe a morte drástica, né? De uma forma rápida, de vários indivíduos, da maioria da população. E só alguns indivíduos sobrevivem, tá? Então, os sobreviventes, isso aí não foi porque eles estavam mais adaptados ou não ao ambiente, tá? Os sobreviventes, eles deram sorte, tá? De não serem pegos pela catástrofe. Pelo dilúvio, por algum problema que aconteceu ali naquele ambiente. Então, eles vão começar a dar origem à próxima população, né? Às gerações seguintes. Aí você pode reparar, ó, que os sobreviventes, a maioria, foram bolinhas azuis, tá vendo? Então, essa população, ela vai ser agora de maioria com essa característica da bolinha azul aqui, tá bom? Então, a gente repara que o efeito gargalo, ele vai diminuir a variabilidade da população, né? O que vai causar, o que pode até causar a diferença de espécies. Essa nova geração aqui, ela pode dar origem à espécie diferente, porque ela tem aí uma frequência alélica diferente, né? Uma quantidade de alelos diferentes da população anterior, tá? E o efeito fundador, ele funciona como? Também com o isolamento de determinadas espécies, indivíduos com características específicas, né? A gente tem aqui uma população, onde tem alguma diferença, né? A mesma espécie aqui, mas um é verdinho, um é vermelho. Esse vermelhinho, ele migrou para uma ilha, para um lugar isolado. E a partir dali, ele começou a dar origem a uma população que só tem aquela característica. Isso também vai favorecer muito a formação de uma nova espécie, tá? Então, essa deriva genética vai ajudar aí a favorecer a população a se originar uma nova espécie. E não quer dizer que seja por estar mais adaptado àquele ambiente, tá? Foi porque foi um evento casual, foi aleatório. Então, ó, ficaria mais ou menos assim, ó. Tinha uma população inicial, uma parte dela se dispersou para um outro lugar isolado, tá? Aquela população pode continuar igual, pode continuar intacta, mas essa parte que se dispersou, ela vai mudar, tá bom? E ela pode criar características diferentes daquela população inicial. Bom, e por último, vamos ver o fluxo gênico, ou também chamado de migração, né? O fluxo gênico é como populações isoladas, que não estão exatamente, populações distantes, né? Mas não totalmente isoladas. Elas conseguem trocar genes. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma barreira no meio, entre duas populações. Aqui eu tenho a população, ó, azão, azão, que é mais escura, né? E aqui, ó, repara aqui que essa parte é mais escura, né? Que elas estão mais adaptadas a esse lugar aqui, que é mais escuro, ó, né? E aqui do outro lado, eu tenho uma população que tem uma cor mais clara, né? Ela está adaptada a essa localidade aqui, que tem uma vegetação mais clara, tá? Mas, por acaso da vida, né? Por um fator isolado, casualidade, essas populações podem ter algum fluxo, né? Ou seja, algum contato de uma população com a outra. Ou seja, ou um indivíduo foi levado pelo vento, para o outro lado, né? Ou os indivíduos se encontraram na metade do caminho, entre as duas populações, tá bom? Então, isso vai acontecer, esse fluxo gênico acontece quando os indivíduos migram de uma população para outra, levando com eles os seus alelos, né? Que são diferentes para aquela localidade. E isso ajuda a reduzir as diferenças genéticas entre as populações. Isso faz também reduzir a probabilidade de surgir uma nova espécie. Como os genes estão sempre sendo levados de um lado para o outro, as populações vão sempre manter os mesmos genes, tá? Então, não vai haver diferenciação, tá? Assim, mantendo com que as duas populações sejam a mesma espécie. O dia e chão Legenda por Sônia Ruberti